Agora ao vivo aqui para todos do programa Vivência Espírita Nós temos a honra de estar aqui hoje no Recanto de Luz Irmã Sheila Diretamente para todo o Brasil e para o mundo Mas hoje em especial nós estamos aqui com nosso grande irmão Médium, bem conhecido em todo o país E fora também do país pelas curas que a equipe espiritual dele faz Nosso irmão Edson Barbosa E por que nós estamos aqui com ele hoje? Porque hoje ele está completando ou comemorando Não é ele que está comemorando Somos nós que estamos comemorando os 35 anos de mandato mediúnico do Edson Barbosa Tudo bem Edson? Tudo bem, graças a Deus, está ótimo, maravilhoso E conta para a gente Edson um pouquinho O que é fazer 35 anos trabalhando com a mediunidade Mas com a vida limpa Sem ter nada que fale da sua vida De alguma coisa que as pessoas duvidem Ou que duvidem da sua honra Ou que duvidem do seu trabalho É uma pessoa que a gente considera limpa mesmo dentro da mediunidade Como fazer isso? O prazer é imenso Eu costumo dizer sempre pelas pessoas Que antes de enganar o próximo Procure olhar para si Se você não estiver enganando a si Você não vai estar enganando o próximo Então, charlatões sempre existem E sempre existirão E falsos profetas também sempre existirão Mas para isso é necessário que nós tenhamos em mente No exercício da mediunidade O seguinte O mais importante de tudo Não é curar as pessoas O mais importante de tudo Nessa tarefa É estar de bem consigo E com amor É por isso que eu sempre comento com as pessoas Que o nosso trabalho é um trabalho de encontro de amor É por isso que é algo bastante satisfatório Porque nesses 35 anos de atividade mediúnica pública Nós já atendemos um número aproximado de mais de um milhão de atendimentos Mas eu ressalto a vocês Que nós estamos completando 40 anos de mediunidade 35 só com essa atividade Edson Quando nós fizemos a pergunta Era exatamente por esse assédio Por exemplo Mais de um milhão de atendimentos Se a gente fosse contar Só os que a gente consegue enxergar Fora as visitas noturnas Que você faz em desdobramento Para ajudar as pessoas A gente sabe disso Que é a sua tarefa Muitas pessoas às vezes pensam até Que você vem aqui no sábado E na quarta-feira fazer o trabalho Mas por trás não é desse jeito não Um médio ostensivo de cura Tem que trabalhar todo dia Exato As pessoas que não conhecem desse trabalho Elas imaginam que o trabalho ocorre apenas aqui nesse instante Ou durante Não Mas nós exercitamos a mediunidade Todos os dias Ou seja Todos os dias Eu estou À disposição dos espíritos Para atender as pessoas Inclusive Hoje Nós Já iniciamos a nossa atividade Ontem Antes de chegar aqui Durante a madrugada Eu já estava em contato com os espíritos Que vão atender aqui hoje Edson E fala um pouquinho para a gente A gente conhece bem Por exemplo Que Sheila Que o espírito Sheila Dirige uma grande instituição No plano espiritual E os Médicos Que trabalham diretamente com você São médicos que Também São trabalhadores Desse mesmo grupo Da Sheila Como que esses médicos Chegaram até você Você veja bem É Aproximadamente No ano de 1983 Então nós temos um Um amigo espiritual Tá Que nós chamamos ele De cacique Ele é um índio E foi esse índio Que trouxe Até nós Ou seja Nos aproximou Do nosso querido Benfeitor espiritual O doutor Stephanie Na época Que ele utilizava Esse pseudônimo Eu quero deixar claro É um pseudônimo Da última reencarnação Porque ele Ele já Ele já Já se chamou Stephanie Na Na reencarnação Anterior Na época De Nossa Senhora De Chantal No século XVI Na França Nossa Senhora De Chantal Para as pessoas Que Nos ouvem É A nossa querida Veneranda Irmã Sheila Bacana Agora O doutor Stephanie A gente A gente vê A diferença dele Por exemplo O doutor Xavier O doutor Stephanie Quando a gente Chega na presença dele A gente vê assim Uma pessoa Mais austera E o doutor Xavier A gente vê Um mais brincalhão É porque Será que Durante as encarnações Dele Eles eram desse jeito Também Você veja bem O doutor Xavier Ele Ele apresenta Para nós Utilizando A personalidade A personalidade Dele Da penúltima Reencarnação Porque Ele é Tão austero Como O doutor Stephanie Ou o doutor Arthur Veiga Na última reencarnação Porque Todo Todo homem de ciência Ele é Bastante Seguro Bastante Firme E O doutor Xavier Também é um homem de ciência Como o doutor Arthur Neiva Mas Mas com certeza Ele é bem mais divertido Quando chega perto dele Sim Por que? Porque ele apresenta A nós Utilizando A personalidade dele Da penúltima reencarnação Ou seja Na penúltima reencarnação Ele realmente Tem esse aspecto Jovial Extrovertido E amável E as pessoas adoram Mas isso aí É do próprio espírito Edson O você também A gente sabe que Você tem um professor Querendo ou não querendo Você não precisa ter Ele ter dado aula Para você Mas a gente sabe Que esse mestre Que você Tem nessa encarnação Que te deu conselho Muito E que você segue Fielmente Os ensinamentos dele Poderia falar um pouquinho Dele para a gente? Vocês vejam bem Eu já deixei muito Claro Em várias entrevistas Inclusive Em televisões Na imprensa Escrita Que o Eu já tinha medo de unidade Porém Ela foi Melhorada Com os conselhos Do nosso querido Chico Xavier Na década de 80 Quando eu tive Bastante contato Com o Chico E ele me orientou Bastante Então Eu só tenho Que agradecer Por Chico Xavier Ter estado Ou seja Eu ter participado Um pouquinho E captado um pouquinho Da sabedoria E dos conselhos De Chico Xavier Edson Mais uma perguntinha Sobre Que eu queria provocar Você também Nesse sentido De ter tido Chico Xavier Como exemplo De vida Como exemplo De médium Parece que Hoje em dia A gente dá uma olhada No movimento espírita Assim Um pouco Querendo tender Um pouco Assim Para o lado Mais Financeiro Querendo mais Fazer grandes eventos Cobrados Querendo fazer Um monte de coisas Assim Que Acaba restringindo As pessoas Mais humildes O próprio Chico Xavier Dizia Que se fosse Para ele ir No evento Onde as pessoas Precisassem pagar Para ele entrar Ele não precisava Nem chamar Que ele não ia O que você está achando Do movimento espírita Hoje No Brasil O movimento espírita Ele sempre Teve divisões Teve Senões Mas eu volto Eu volto além Eu volto Ao século XIX Com Le Marie Que aí começa tudo Então nós estamos Utilizando O que está ocorrendo hoje No movimento espírita brasileiro Nada mais é Do que o segmento Do que ocorreu Lá atrás Com quase 150 anos Agora O que eu posso dizer A todos vocês Que cada um Siga Da maneira que quiser Mas Nós devemos Tomar cuidado Com o radicalismo Porque Podemos dar razão Para quem não tem E Jesus foi muito claro Dá de graça O que de graça Recebeste Legal Edson Edson A gente olhando Rodrigo Tá Aqui a gente A gente está aqui No Recanto de Luz E Manchela Rodrigo Mostra um pouquinho O pessoal Para a gente E aqui a gente Vê muitas pessoas Que vieram aqui hoje Se a gente for calcular Um pouco Fora as que estão lá fora Tem aí Bem mais de que Umas 300 pessoas Né E O que é que um médium Pode falar Para as pessoas Assim Porque a maioria Está aqui Esperando uma cura A maioria Está aqui Esperando Um benefício Para elas Seja um benefício Passando por Um problema físico Ou mesmo Por um problema emocional E E vem aqui Nessa esperança De conseguir algo Eu já conheço você Eu tenho certeza Que se você pudesse Você fazia tudo Para todo mundo Sair daqui Perfeito Mas o que é que um médium Pode falar para as pessoas Que às vezes você não tem oportunidade De falar isso todas as vezes Mas aqui agora Para nós O que é que você podia Falar para elas aqui A gente vendo Todo esse pessoal Aqui hoje O que eu posso dizer Para as pessoas É o seguinte Todos nós Somos para o que nascemos Tá Então A doença A dor Ela ocorre Com qualquer ser humano E hoje São vocês Que estão aqui Em busca De um alento Em busca De De uma melhora Principalmente Para o corpo físico Mas Tudo tem o seu tempo De ser O que eu posso Transmitir A vocês É o que a espiritualidade Me transmite Que Nós devemos Sempre Zelar Pela consolação Pela esperança E jamais Desistir Porque O impossível Segundo Os mentores Espirituais Ele existe Mas ele existe Porque nós Não acreditamos Que tudo é possível E O pai Ele é O criador De todas as coisas E ele sendo O criador De todas as coisas Ele nos dá A dor Não como um castigo Mas como um alento Para a nossa evolução No No seu eu Interior Que é a nossa Reforma íntima Porque a vida Prossegue Olha Nós vamos Dando uma paradinha Por aqui Porque a gente Sabe que o Edson Tem que Trabalhar O trabalho Vai começar agora E nós vamos Continuar aqui Com vocês Hoje Eu tenho certeza Que hoje Tem muita novidade Talvez ele não saiba Mas tem muita novidade Justamente E a gente sabe Que ele não precisa Dessas vaidades não Mas a gente gostaria De parabenizar muito E eu tenho Muita alegria Muita felicidade De ter o Edson Como amigo Uns amigos Que a gente Reencontra Não é amigo Que a gente encontra Não Amigos que a gente Reencontra E a felicidade De ver Que ele está aí Com todo esse tempo De mediunidade E com a vida limpa Com a vida tranquila Com a vida Tranquila Eu digo No aspecto espiritual Não é tranquila Dizer que ele está Rico Nada disso Tem nada a ver Pelo contrário Uma pessoa comum Como todos nós aqui Que não tem nada demais Na vida dele material Se a gente for falar Um trabalhador Batalhador Como todos os outros E como todo médium Deveria ser Se a gente pegar Na própria Evangelho Da doutrina espírita A gente vai encontrar Se o médium Não tiver tempo Para ele fazer As atividades dele De graça Não faça Porque espírito De luz Não protege Gente que quer ganhar Dinheiro não Com a espiritualidade É claro Com o trabalho Mediuno Então a gente vai Dando a paradinha Mas mais tarde A gente vai tentar Pegar a palavra De outras pessoas De outras pessoas Também E fica muito feliz De estar aqui Com o nosso amigo Edson Barbosa Edson, quer falar Mais alguma coisinha Aqui? A única coisa Que eu gostaria De deixar Bastante claro A todos vocês É que Eu agradeço A Deus Em primeiro lugar Agradeço A família Agradeço A todos os cooperadores Agradeço A todos os voluntários Que me acompanham Nesses 35 anos De atividade mediúnica E a única coisa Que eu não posso Deixar passar É que O motivo De estarmos aqui Reunidos É Não só para mim É por vocês É por isso que eu digo Viva o amor Viva o momento E hoje É mais um dia E com certeza Será um dia Muito feliz Oxalá Deus a todos Abençoe Obrigado Obrigado Edson Um abraço Por enquanto Para todos vocês Que estão nos assistindo Pelo Brasil E pelo mundo E mais tarde A gente volta de novo Não é? Há um pai Sempre eterno Um rabi Que nos guia